O que é que é? Eu não fiz Não troquei as imagens Por isso se não troquei as imagens Tenho que trocá-las agora Exatamente Tenho que ligar aqui o shield E os luz ao ar Luz ao ar Exatamente E temos então assim os joguinhos já prontinhos a arrancar Ainda falta 20 minutos para o começo Supostamente É verdade Estou só a ver se eles conseguiam Entrar mais cedo Já há algumas entradas Pronto Já temos aqui Quem é o treinador? O árbitro O arbitro O arbitro O arbitro O rosin Ah não Quem é que não estava a pedir o link do clá Era o Marcação Está enviado Deixa eu ver Tenho aqui um Um jogui jogui que quer entrar aqui para a nossa stream Um jogui jogui Experiência 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nem temos views Agora imagina Já estamos em direto Já Ah então não posso dizer nada Porquê? O que é que ias dizer? Não Tinha falado Olha diz O gajo não está aí Por isso não O que é? Quem é que vai ser o meu árbitro hoje? Agora Não sei Acho que é nada Ok Ah Ah Olha mandei o link do clá Que se não de caminho Começa a me perguntar Onde é que está o clá Será que está a mais Às 10h30 Agora vou tomar sá Entretanto Enquanto espero Enquanto espero Hello Hello It's me Já podem Cuidado com o que falam Que já estão com o mic aberto Ah Então já posso falar mal das pessoas Agora Agora podes Fala à vontade Diz Ah Então para Danidia Agora Danidia Da Lidia Ai A da Lidia E mais a mais Eu nem quero te saber Eu xibo-me todo A tua sorte é que não temos ninguém a ver a nossa live Só por acaso Salvas ou tudo Está tudo assim Foi marcado às 10h30 Está tudo a fazer assim Um xixezinho E pronto Algo foi a minha terceira Alto Já temos 4 pessoas a ver-nos Calma Ah Vocês têm noção que eu estava aqui a falar sozinho A pensar que estava com som Estou farto de ter aqui no alto Estava a entrar na vossa conversa E ninguém me respondia Estava com o microfone desligado Vou subir aqui umas tacinhas Enquanto a maltinha não entra Não é? Ui O melhor Para mim Do jogo anterior Tenho a dizer Foi O 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 que é que é peço? Eu, eu, eu Ah, me agradaria Castanho do Golem Castanho, queres Queres jogar contra mim outra vez? Aí estás a dizer que eu vou perder contra ti, é isso? Estás a brincar? Outra vez era BO3 Aí, não estás Já era BO5 Ganhei 3-1 Estás mesmo a pedir para teres enxuguelhado aqui em live, não é? Eu, não é Estás à espera de levar frame Com o BO3 Claro que sim Dá tempo Dá para isso e muito mais Dá para isso e muito mais Digo já Ainda parto o seguinte Ainda te humilho Não, não Usa o ar contra o Coz do gelo Ah, ok E olha E só por causa das calças Golem já E só na ponta Porquê? Se é golem é na ponta Tenho dito Porque é assim, os nubes jogam é assim Ah, os nubes? Mas eu sou um bote Ainda vou mais abaixo do que isso Ainda tenho que meter as tropas Ainda tenho que meter as tropas Deixar o passarinho andar e tal Mas olha, por causa das calças Eu não vou foda das torres Queres ver? Duvidas? Duvido muito Uma mais Oh, oh, oh Tu é Gasparvo? Olha E olha Golem na ponta Só por causa das cantigas Olha, golem na ponta Assim A cada ponta Na ponta Na ponta Olha, assim Tal Olha E não me foda Vai tu na ponta também Tudo Agora é tudo Ainda vou foda 3 torres Olha Olha, só por causa das cantigas Olha Toma Toma O Castanho é tu na ponta e fé em Deus É, então anda Anda que eu vou te amassar Tocar das cantigas Que é para tu não és com muitos vitais aí Anda Eu daqui nada Eu não estou aqui Não Estou com interferências Não te consigo ouvir bem, Castanho O Modesto está vivo Ele está a jogar O Modesto? Já, já O Modesto está a ver Ele está a jogar, ó Ele tem estado sempre online nos SD Gaming Ele deixou, se calhar, foi um bocado à parte O Discord e... E eu tornei Gostava tanto de falar com ele Mas pronto Não é ele que eu o quero amassar Como é que está? E só não... Fota-te Fota-te no objectivo E eu só não arrebento com o Filipe Porque pronto Não quero que ele passe vergonhas aqui na live Ainda agora ficou tão feliz, né? É... Eu tenho que lhe dar a... E então, Presidente, anda Manda-te para a pista Só espera Espera aí, espera aí Ainda não estou... Espera aí Estou a entrar no jogo Calma lá Espera aí Tenho que mudar Estava na vice-presidente Olha... Eu estou a jogar o Leibers Se quiseres ver Enquanto eu não entro Espera aí Estou a entrar agora Estou a entrar agora Ai eu tenho que... Vai lá ver Nós damos visão a toda a gente Olha aí ele no meu clan O meu clan é que é bom, ó Só os próprios players e o caralho aqui, olha Mas é malucos Estou a tentar chegar... Estou a tentar chegar... Estás com medo? Agora não aceitas o jogo Mas mas é malucos Olha... Agora é que fudeu tudo Vê lá que eu vou jogar contigo Enquanto fumo um cigarro Só para veres como é que é a coisa Estás-me é uma corajosa Se eu perder a culpa é de cigarro Então tá mal lá Que é para não... É... Assim já para... Já para rasgar aqui É... Eu digo-te assim É... E vais atrás do meu... Vou? Será que vou? O que é que se passa? Não chegas lá? Não chegou Não chegou O que é que tirou dano ainda? O que é que só tirou dano ainda? Deixa ali um toquezinho Ah... É, só sei jogar com este deck É, só sei jogar com este deck Por isso é que eu ganhei ele com vários decks E o... Coitado do Castanho Está ali... A trocar decks Ali de balão Para mostrar que sabe jogar com várias E tal Lá com o Presidente Sou ele para jogar com o mesmo Pá... Tem é que vir balão também E aí é que tu E aí Eu não quero que te falte nada Meu lindo Pá... Normalmente as pessoas bebem vinho do Porto Pá... Vais ficar melhor né? A minha está a ficar... Estou a ficar a pouco Com o vinho do Porto É... Obrigado Eu não quero que... Eu quero que ele perceba bem Aquela... Aquela vez ele teve sorte Atenção Teve sorte Ganhei 3 jogos em 4 Oh... Sorte? Deve sorte Sonta onda filho É mentira... É mentira... Agora... Agora diz que não é... Ai... Foda-se... Sorte onda... Eu disse logo que eu deixava em gara Sorte onda... E tu estás aí agora com... Com essa... Sorte onda... Aí... Agora... Teve... O balão... O balão nem passa... Olha... O teu é contra... Quem passa... O que quem passa... O balão... O balão dele nem passa... E ele está tão nervoso... Olha... Olhem só... Até... Até o... Até o... Até o golem de gelo dá dano... O castanho está a dominar... Eu estou a imaginar o castanho... Com o cigarro no canto da boca... O castanho não... O presidente... Com o cigarro no canto da boca... E não está a resultar... O gajo já está nervoso... Olha... Lá vem aquela grande jogada... Balão... 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 Balão na ponte... Mesmo a maluca... Pumba... Duas torres iguais... E agora a resposta... Igualzinha do outro lado... Sabe... Mas sabes o que é que vai dar neste... Não sabes... Não dá nada... Vai torre... Vai dar torre... E vais... E vais perder um zero com as duas torres... Ai não... Ai não... Não... Porque ele... O filho da mãe conseguiu... Pula castanho a mandar uma bola... Uma bola de fogo assim... Do nada... Toma lá... Toma lá... Manda lá uma bola de fogo... Talvez que eu tenho aqui... Muitos... Para esta... Como é? Ele mandou um balão do nada... Ah? Ai... Mas é maluco... Vai fazer merda... Isto é o que é? BL3? É o que tu quiseres... BL3... BL5... BL10... É até tu querias... Não te esqueças... Só te queres uma coisa... Só te queres uma coisa... Na outra vez... Era BL3... Tu ganhaste o primeiro... E eu ganho as outras dois... Deixa desculpa... Deixa desculpa... Deixa desculpa... Não vale repetir ex... Eu não estou... Não vale repetir ex... Não vale repetir ex... Não vale repetir ex... É a vitória para o adversário... Com certeza... Vem à voz do Bolsonaro... Meus queridos... Se o proveito a dizer... O proveito a dizer... Pronto... Agora... Vamos nos presentear... Eu vou comentar o jogo... Vamos nos presentear com o quê? O Castanha já sei o que é... Quer saber presidente? Não... Eu gosto... Eu gosto... Surpresa... Eu não estou a ver o live... Hoje... Hoje eu não estou a ver o live... Eu gosto de surpresa... Eu gosto muito de... Oh 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 oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Castanha... Castanha... Novo ao leite... E eu ali praticamente... Uma torre... Mas... O counter-puxo do presidente... Está fortíssimo... Vai torre... Vai torre... Vai torre... Vai torre... Isto é impossível... O Castanho defender isto... É o quê? Castanha... Minha senhora... E o Castanho... Não estava feliz... Ainda manda-lhe uma gangue... Para a morte... Estás aonde Castanho? Estás aonde? Calma... Isto não é como começa... Isto é como acaba... Não tomilhos... Não tomilhos... Não tomilhos... Tomilho... 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 Não é aqui... Calma jovens... Estás muito nervoso... Eu não quero que... É tu... Vai... Manda lá outra vez... Um... Manda lá outra vez... Um mar... Um mar... Um mar de fogo... É... Estás aonde uma gangue ali no meio... Que só é... Parece manteiga... Manda lá o combo... O combinho... Vá a ver... Ah... Um... É... Tanto dano no torre... Que eu tenho um espaço... Para o presidente... Ai ai... Tudo bem... Quando for para começar a jogar o sério... Diz... Está bem? Com certeza... Não quero que te falte nada... Olá... Bem... Eu nem vou defender aquilo... Nem me interessa... Nem me interessa... Estás confiado... E eu joguei muito a mal agora... 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 Agora eu joguei mal... Agora é... Portanto... Eu nem vou defender... Eu sou uma máquina... E pumba... Joguei mal... Mesmo assim... Digo-te já que terei um belo dano... Tenho-te a dizer que... O Castanho... Manda um barril para a torre... Que está... Cheia... Mas não... Não... Foi muito bem jogado afinal... Alguém um barril... Quase para fora da arena... Não... Não... Acertou... Tem... Impacto técnico... Não... Mas agora o presidente... Vai elevar uma torre... É impossível defender isto... É... É impossível... Aprende... Aprende que a Tesma... Não se joga aí... Filho... Ainda dá uma aula... Ao meio do jogo... Eu estou a dar aulas... Ao meio do jogo... Atenção... Olha-me para isto... Não quer jogar mais nada... Ui... Ui... Vai dar tudo... É para as três... É para as três... O Castanho... Não... Não quero... Quero acabar já com o jogo... O gajo... O gajo... Só não lhe come a terceira torre... Porque pronto... É que acabou o jogo... Um igual... Eu nem estou a defender... Filho... Sabe pelo que faz? Só não lhe comi aquela torre... Porque correu mal... O início do jogo... Mas pronto... Como é que é? Como é que é a Mitras? Bem-vindo... Mitras... Já estávamos com... Não... O melhor... O K25 faleceu outra vez... Ou... Ai não... Está... Está a descansar... Queres saber o melhor de tudo? Agora o Castanho... Vem com um golem... Vais ver... Tu alô? Não pode levar a golem... Ai não... Pode... Não... Ah... Pode levar a golem... O Castanho... Vai lá ver Castanho... Não tenho mais que fazer... Aceita lá isso... O Castanho... Pode levar a golem... Que é que ele irá... Levar... Pá... Nunca joguei com isto... Atenção... Pois... Eu vi logo... E esse daí... Desculpa... Lá vem... 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 o Vitor 75 a jogar o Vitor, eu sei ei não queria jogar isto já que grande jogada o presidente a travar um segundo aquele caçador e aí está castanho a queimar e a lixir como se não houvesse amanhã mesmo a gozar o presidente já viu que tem o jogo a ganhar será? o que é isto? estamos a onda? estamos a onda? isto vai ser muito complicado estamos a onda? mas de repente jogar assim uma coisa o que é isto? o presidente está atacando nas duas lines minha nossa senhora lá vem o Mago Elétrico para fazer nada já foi tardíssimo já foi tardíssimo é foi só foi só para dizer que tinha ali o Mago Elétrico e tal toma lá que eu tenho aqui isto calma que eu tenho que que eu tenho cá o Mago Elétrico só não os ganhantes e para ti mas mando depois toma lá e eu comprei castanho tem mais um bocado de lixir está indeciso o castanho não sabe o que fazer e enquanto isso o presidente faz um ataque fortíssimo com a sua bruxa e mais uma bruxa agora vem do lado oposto é mas isto é cuidado com o Gigante Real cuidado com o Gigante Real isto vai ser difícil joga tudo na torre e dois pescadores atrás e esta torre vai 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 ficar muito fragilizada não vai para o galheiro mas mas quase e este BO3 vai ficar muito difícil para o presidente cheguei mal agora outra vez vai dar tudo o castanho faz que não veja que eu puxo porque possivelmente está a perceber e o castanho fez mesmo o propósito eu vou perder isto só para ai não ainda conseguiu sofar por agora entretanto vem mais um corredor tinha que ser tinha que ser mas atenção nem se sabe 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 mas não só o jogo já são 22 e 27 o gajo a mandar-lhe beijinhos a mandar-lhe beijinhos nem se sabe nem se sabe como jogou nem se sabe é o que eu tenho a dizer castanho ganhou o BO3 pronto é para ele não dizer que que ai tal ganhei tipo olha eu ganhei da outra vez 3-1 só ganhaste 2-1 desta vez por isso não era BO3 agora já é BO5 ah da outra vez também era BO3 não sei não sei meu cara isto é só podes com um gajo bem outra vez cá e com deck olha atenção este deck é raríssimo eu jogar com ele nem sei jogar com aquilo para ser verdadeiro nem sei jogar com nenhum mas para o presidente chega não é? faça ouviram estava a ver o whisky enquanto estava a jogar estava a gravar ia fazer o pino ah isto também não isto também não é nada mais o castanho foi um triplo mortal a jogar contra o presidente e ganhou foi na altura que ele estava a cabeça para baixo foi quando ele deixou ir o cobre sozinho e levou quase 2 mil pontos da torre estava mesmo a fazer o mortal nessa altura isto é uma conspiração que há contra mim já está empatado em olha o Mitras resgatou um vez um ao castanho epá opá ó Mitras tem que ser agora é que vai começar a live eu vou agora não dá o Antos e fazemos fazemos na não é isto que eu quero esperei rolar filas tem que ser no fim e eu a seguir faço um vez um opá quer ser mais um presidente está tranquilo então agora vamos mas é carlos no no jogo não está para começar exatamente não nos apreditos o que é que vai ser lá são das equipas eu conheço muita gente daqui olha e depois ainda vem para aqui enxubalhar um gajo perde leva no corpo na live ainda vem mandar vitais já viste é o cúmulo está com a mensagem e de acordo e focou pôs no fundo de acordo até logo o gajo é bem abusado é mesmo isto é incrível o gajo é abusado então vamos lá a primeira parte do shield Royal Assassin God of Atom jogam muito Mindo Costa não conheço tão bem é o lado eterno do pessoal da caverna do lado do norte é vizinho deles do lado da Usa Wars o Vicky não jogou da última vez teve um um stress não conseguiu jogar contra a caverna o Ant o Ant acho que jogou o 2x2 se não me engano mas não jogou mais o Rossi jogou jogou um x1 contra o Filipe foi a grandes jogos o último jogo tanto de um como o outro a Luzlar perdeu contra a caverna mas bateu-se muito bem e o Shield ganhou não me lembro contra quem ganhou mas sei que foi 3-0 algum de vocês se lembra contra quem foi? não alguém se lembra do que? não percebi contra quem o Shield o Shield ganhou 3-0 que ele ganhou o jogo mas não me estou a lembrar contra quem contra quem contra nós o BFF eu fui árbitro 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 esta segunda volta está mesmo o God Zlatan foi o MVP ou seja este jogo é importantíssimo para é importantíssimo? entre aspas é mais importante para a Luzlar do que para para o Shield porque a Luzlar perdeu olha olha K25 K25 mete os olhinhos neste árbitro olha só esta entrada nunca mais cheio daqui nunca mais vamos cheio daqui o Ruben não é sempre a mesma coisa olha só olhem só esta apresentação tem o dono da palavra é só boa noite Luzlar e Shield bem vindos a esta jornada da Master CRP não faz não faz como um problema aproveito a chegar lá e pronto já estão todos ele não já estão todos os elementos das equipas presentes aqui no clã sim senhor muito bom ele está a anunciar o resultado de um jogo dentro de um set ele demora para aí umas ele faz para aí umas 5 ou 6 linhas a dizer quantas equipas estão a jogo ainda com comentários e tudo e rola vai começar a rolar a bola está tudo esta malta não brinca esta malta não faz por menos daqui nada vou sair porque eu vou estar o Paiva no outro lado vai nos abandonar se eu falo vou ser árbitro o que é que é qual é o jogo já vai vai ser exatamente este jogo talvez aquele jogo vai ser não sabes qual é a questão das equipas este é que é do Infernal Kings contra alguém seu bem-vindo contra os Lusíadas Lusíadas Infernal Kings quem é que é esse KK que aceitaste deve ser da equipa digo eu será? eu vou ver vou ver aqui o roster eu vou ver é o KK é o KK isso da mim olha bem do Shield não é e do Lusalard também não deve ser Lusalard está aqui está aqui não podes podes mandar fora é é não está a fazer nada é o pessoal que pede para entrar já temos Line Up do Lusalard temos o Rick e o Forte e da Shield o God Zlatan e o Royal Assassin let's go to the Jungle let's go o God Zlatan o God Zlatan é um grande jogador o God Zlatan é uma caverna e o Royal Assassin também o Ricky também o Forte já cheguei a jogar várias vezes com ele está ou estava na minha friendlist oh este árbit não brinca é verdade faz aí faz aí a predict já fiz a sério tu está na dromeira sou comentador faz outro nome não dá para a brisa outra vez dá tem que fazer o nome também ninguém tinha apostado não é bem assim costa o Zlatan não correu os clãs o Zlatan está para aí há já um ano no Chile antes disso esteve na caverna e antes da caverna estava naquele clã que depois desapareceu não 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 foi por tempo ou então há muito tempo atrás ora bem palpitos já estão se feitos vai palpito e vou levar o meu palpito olha o Mitra está mesmo todo potenciado a dizer que me vai partir seis vezes Jesus vindo do Mitra eu tenho que estudar eu tenho que estudar agora já ele pertence é claro só para eu poder ter noção se posso ou não me metermos com ele ele é do dos JJ Voss não mas ele já deve ter estado nos Magnatas quase certeza não não ele teve na caverna há muito tempo foi Magnatas não tenho a ideia que já tinha visto o nome dele no jogo há algum tempo em algum lado opa há aí muitos Mitras depois a Rio Tinta então o que há mais é Mitras ora bem balão e tornado estão dados os banners e o árbitro diz após se vem outra vez o Hog Rider boa sorte a ambas equipas e divirtam-se acima de tudo ah pois não é o ruseano é o castanho este 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 maninho não brinca ah pois este castanho sabe ele sabe ainda agora está aqui ainda agora ganha um BO3 fácil fácil quase que podia estar de olhos fechados só lançar cartas para a arena pá não continua porque estava rapaz e a sorte dele é que eu nem o pastel tenho porque senão eu esta hora tinha aquele deck full e o gajo até ia gatinhar parabéns o Rick e o Fortes estão prontos quais são os banners balão balão e tornado eu posso descaste-nos todos que eu tiver que vai haver pelo menos um Hog Rider aqui olha 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 que é ele quem é o Lava 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 mas atenção eu acho que possivelmente o Zlatan e o Real Assassin são mais batidos em 2x2 o que não quer dizer nada mas possivelmente serão melhores os dois juntos é o que eu digo neste torneio a gente vê que nenhuma equipa é preferida é verdade claro que há jogadores que são mais batidos o Costa eu estava na Lava o Lava o Lava em 2018 ui que posto mas e já teve em vários clubes em vários clãs mas desde 2018 teve no Chile e depois só foi passou por esses cortiços em 2008 até agora já vai muito tempo lá está foi para o Jogaveta para o Flamengo depois disso desapareceu foi para o para o Stormi desapareceu depois teve naquela época e voltou ao Chile esta malta a falar de transferências de jogadores e caraças isto é malta isto é pior que a noite está tudo registrado o proveito é o verdadeiro homem de Google do Clash Royale a nível de Tuga acho que só foi tirar aqui umas folhas tinha aqui tudo apontado eu aposto que o próprio Clash não tem noção das movimentações que existem na Tugolândia não mas podem perguntar se Parcel perguntam o que eu sei vamos lá focar no jogo lava em lava curtíssimo mas aí conseguiram tirar aquele gravão elétrico olha o cemitério este cemitério foi muito mal posicionado parecia um presidente a querer me lixar com o cemitério a ideia deles era mesmo só pressionar para ver se tem do lado do Ricky e do Fortes para para não conseguirem o counter push sim senhora como isto é bonito se ver já está o Zlatan o Zlatan com o seu gelo e vai já temos já temos um zero primeira fichinha já está gasta para o Shield mais uma fichinha mais uma moedinha noites loucas de Clash Royale aqui no canal do Castelo em Clash a voz do Oceano Pacífico Oceano Pacífico aquela voz que vos anima à noite de quarta-feira não é quarta é quinta tem um micro dentro da boca é que normalmente só tem jogos à quinta e tu disseste que está aquela noite de quarta-feira ainda não é estava aqui perdido ainda as noites loucas de quinta-feira que os animam e se tens o microfone no opero esófago não é por acaso por acaso não até está com uma gestão mas se eu me puser assim mais pertinho a sussurrar dos ouvidos como você já está lá vamos dormir já há jogo já há jogo vamos lá rola as fichas mais uma fichinha mais uma moedinha quem será que vai levar este set a melhor como se costuma mas quem será ou seja possivelmente o royal assassin era como o mitra estava ali a joga sempre de lava quem é que foi abaixo na chamada é o capa foi o capa já é algo aquelas é o teu jogo presidente às onze às onze vai estar acabar o royal assassin é mesmo é só de lava e o rose de latem possivelmente estará de gigante real o jogo vai ser vai ser vai ser infernal kings com infernal kings com trozo e vai ser bastante interessante já estás roquinho é sabes que eu estive a gritar com a minha equipa então sabes que quando a minha equipa joga eles são jogados à base da pressão estou sempre a reclamar com eles acho muito bem estou a gozar dou liberdade para eles jogarem como querem brinca brinca eu não sou ditador tem proveta proveta é conhecido por ser ditador um ditador só um bocadinho eu não me meto nessas coisas para ditador já me chega ao bar afinal é peca o bar está a aprender com proveta já ameaça o castanho de expulsão o castanho já esteve aqui a chorar no outro dia por causa disso isso não se faz apetar o castanho lá está o Mario Clash a continuar a pedir o K25 mas ele já não está já fugiu a culpa não é do vá ou o castanho a culpa é do proveta por isso é que eu pedi guarita à Nidia tu podes ser expulso pela minha culpa vá não tem culpa isso é os ensinamentos que eles aprendem lá na cadeira sim exatamente eu já percebi que essa malta da caverna é tudo uma influência isso não vale nada essa malta uma influência toxicos por isso é que eu não gosto dele e a partir de agora também não isso é mais garantido em algum sentido olha que o Fog dizia o Ricky é capaz de jogar este jogo é muito provavelmente eles têm de ter atenção com mas eles jogaram o tronco a reviravoltas atenção muitas vezes a reviravoltas e vai acontecer e vai acontecer e já está 2-0 para o shield primeiro set vai para o shield olha eles a mandarem B&M que giro 1-0 para o shield 1-0 para o shield então houve muitas eu não sei eu apostei no shield por acaso não sei se houveram muitas muitas apostas contra já vamos ver prediction estás com não por acaso não por acaso não 3-3 por acaso não houve muitas contra lá vem outra vez a mensagem do 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 queres ler tu castanho mas em voz de castanho pacífico como vi aí queres que eu leia este em voz de castanho pacífico castanho pacífico e o 2x2 termina com um resultado 2x0 para o shield bons jogos um 0 em 7 para o shield essa pausa é essencial peço agora que me enviem uns lineups para o king of the wheel obrigado um árbitro em modo tinha-se dizer em modo te ia sorrir então dois pontos fecha para empí ai que caracas qualquer dia contratam-me para alto para RFM já mais uma mensagem do nosso árbitro assim ele é em castanho pacífico estou aqui com um problema técnico oi? é pá isso é que não uma live tua um problema técnico não é uma live tua realmente está a reparar e normalmente acontece quando eu estou cá dormeceu eu sei o que é que aconteceu eu vou-vos explicar foi o programa que foi abaixo típico nada que me deixam a vitória não é? sim as pessoas já sabem para o que vem também já já não aconteceu há algum tempo não é? desde a última provavelmente não acho que a própria última não não olha que sim olha que eu acho que sim achas? deixe-me só fazer mais uma predict só por causa das coisas e é shield contra luso war e temos a próxima predict e temos então a seguinte mensagem por parte do nosso árbitro relevo? em castanho pacífico relembro que neste modo do king of the will não há cartas vanidas podem usar tudo o que quiserem hã? pois é sim é bom eu gostei já saiu a line up ainda não 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 por acaso não queria saber para apostar quer dizer devíamos saber primeiro a line não é? está mal realmente é verdade mas entretanto é sair ou já pude lá um bocadinho está a escrever a mensagem e eu já gastei os pontos todos e não tenho e não sei ainda grande látano salve látano anda julgo não não estamos em retrospectiva em reflexão estamos em reflexão como o dia da reflexão antes das eleições é o que está a acontecer agora olha sem saber a line já apostei não percebi pronto o Zlatan não vai jogar já apostei apostei na lusa logo 5 mil fichas tenho muitas o line up o king of the wheel então Rossi leo rocket 10 e anti 12 da parte do chill temos B Costa Royal Assassin e Mindo Costa dais seus irmãos Costas eles dão outra vez para ver desde que jogaram o 2x2 exatamente foi os dois Costas e era contra não eu fui contra a cabra pela jogada mas não eram os dois nomes iguais do outro lado foi contra o Anthony e o Darker mas houve aí um jogo do torneio que dois de uma equipa tinham o mesmo nome o mesmo sobrenome e então o outro é igual pronto tu és um um destes Costas quem? o Costa 79 ou não? o B Costa possivelmente ai não porque é dos shields esquece estou a ver tudo ao contrário já jogo estás todo pardal já temos jogo já assisti como é que és Zlatan estás todo ou o que? vamos lá então o 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 aí vem ele eu estava a ver ele já tinha saído eu estava a ver na live eu acho que ele costuma não ter frutas nisto acho que já falei isso na última live obviamente não tirá mas o o Rossi joga muito bem com isto, e às vezes jogava sem wincondition, agora tem o batelzito. Do lado do V costa é impacta, bridge, pad. Talvez com domadora, quase serve. E já o gol deu um bom dano na torre. Sim, senhora. Oi, oi. Isto está bonito. Está lindo, sim senhora. Um bom avanço agora o V costa. E se o Rossi não tiver mais nenhuma wincondition, se for só o Gordil de Escoletos, é muito difícil passar ali, porque ele tem Zap e tem a P.E.K.K.A. Nem o Mega Cabaleiro, nem o Gordil de Escoletos vão fazer grande coisa. Ainda tem a Bruxa. Se nascem ali corpos, são uma coisa parva. Sim, sim, estas bruxas, é demais. Oh, Mr. X, como é que é? Isto está a BFF a representar. Não se tem P.E.K.K.A. Um barril de Escoletos atrás, possivelmente para abrir um custo de Mega Cabaleiros ali. Não há P.E.K.A. Mas não, não vem. Não vem Mega Cabaleiros. Lá vem a Bruxa Mãe novamente. Lá vem o Porto que está a sair com tudo. É, exatamente. Não, mas esteja para o B Costa. Lá se serve. O Rossi mal tocou na torre. O B Costa está aqui a deixar passar a Elixir. Bem, ele tem perdido a Elixir que é... Ah, não foi de início. Não, não foi não. Perdeu muito. E está perdido. Está, está. Mas tem um match tão grande que nem precisa. Ele já gastou 14. E o Rossi 1. Nem chegou ainda a 2. Olha que agora... Lá está. Ele tem um match tão boa que... Só se for agora ali que ele faça desaparecer aquela arqueira. Exatamente. E possa levar assim a torre do nada. E é o que vai acontecer. Ai, Jesus. Não foi? Ficou à frente do jogo. E lá está ele. Obrigada, Mr. X, pelo presente. Obrigada pela inscrição. Sim, senhora. Muito obrigado. Ah, isto vai ser jogo. Precisamente. Aquela... Aquela arqueira... Tem muito cuidado com a F. E aquela P.E.K.K.A. também... Ah, ele fez-la desaparecer. Fez-la desaparecer, mas... A bandida ainda lá chegou. Olha que se o Bruno não se puder com cuidadinho... É capaz... Olha... Não, mas... É assim... O Bruno tem muito bom match aqui. Mas... O Rossi jogou melhor. O Bruno... Ele não pode dar a esteleta de Elixir. Eu perdo por isso. No Elixir que ele perdeu... Dava-lhe perfeitamente para ganhar o jogo. E só ainda não perdeu porque... O Rossi não tem big spell. Bem, pessoas... Eu vou para o meu jogo. Fiquem bem. Boa live. Já... Já vais abandonar. Já passamos. Já vou abandonar. Até já. Até já. O Rossi esteve muito bem. Esteve. Conseguiu dar ali um bom counter. Sim, senhora. Uma reviravolta. Na perdida do B Costa. Estava nervoso e... E golpeou ali... Em várias alturas. O que é que será que... O Royal Assassin nos vai apresentar? Viste que... Segundo a tua teoria... A minha não. Ele só joga com a... Só joga com o deck. Com a água. Já. Com a água. Exato. O que é que será que vem daí? Então. E o Rossi? Penso que é muito one trick. Levará o mesmo deck. Vice-presidente seu do Clown. O gajo. Um vai para o outro. Vai para o outro. Troca-nos assim. Já está. No Reimperium. E já lá está a malta toda. Do Zicapa. E... Dois. Doisianas. Doisianas. Só estão dois. O pleco Matias também já foi embora. O pleco Matias era do anterior. Era do... Do... Dos ST. Sim senhora. Eu vou mausentar um segundo. Panejado. Vão me deixar aqui sozinho. E abandonado. Olha para eles. Cuidado. Olha o balão. Olha o balãozinho. Por parte do Royal. Afinal ele está-nos a dar a... A volta. Ouemos o menino. Já voltei. Ele não veio de lava. Vai, vai, vai. Será? Que depois daquele balão. Tem ali um lava. Não, não. Tem. Isso é certo. Está de lava. E o Rossi. Estará. Lá está. O Rossi. É muito previsionista. Joga. Pessoalmente. Está a certeza. Que tem Mega. Mas ele joga muito bem com isto. Com este tipo de decks. Ele trocou pouco. Agora só meteu. Os destruidores. Trocou pelo barril de discoletos. Não foi mais nada. E o. Aquela. 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 Como é que se chama esta carta nova. Aquela. Não me lembro do nome dela. Aquela príncipe novo. Não é herói. Aquelas cartas novas. Não me estou a recordar do nome. Qual? Olha o lava. Boa. É. Vem o lava. Já. Vai impactar. Jogar com a outra lava. É muito assim. É. Dar uma torre. Ficar por outro. Foi o que ele fez. Levou uma. Mas agora vem. Um plus. Que vai. Que não vai fazer. Vai levar ali a torre. Vem um bocadinho abaixo. Mas. Ele continua. A. A diminuir. A outra torre. A. O. Royal Assassin. Está a ser muito agressivo. O Royal Assassin. Ele poderia. Ter perfeitamente definido. Aqueles. Aqueles destruidores. Agora. O. 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 Na torre do rei. Como na outra. E pode dar resultado. E levar. A. Aquela torre. E já não dar tempo. Ai. Que bem defendido. Foi bem defendido. Sim. Mas lá está. A torre do rei. Foi mais postigada. Agora já está. Estónio. E ele vai conseguir defender isto. E agora não vai ser fácil para. Para o Royal Assassin defender. O. O. Olha aqueles. Morteiros. Se eles vão à torre. Ai Jesus. Não vão. Mas agora. Sai Prince. Talvez. Não. Está a defender bem. O Royal Assassin. É muito bom jogador isto. Olha. Já desbloqueou. Isto é muito rápido. Olha o balãozinho. Olha só o balãozinho. Caçador. Bem defendido. Agora tem de meter ali uma lápia. Talvez. Não tem muito. O Royal Assassin. Não tem muito. Como defender. O. O Rossi. Só o Mega. Que é mais complicado. Olha. Mas. Bem jogado. Pelo Royal Assassin. Pelo. O Rossi. Fazer pressão. Obrigado a gastar em elixir. Para não conseguir meter o lava. E o balão. Mesmo assim. Não vem balão. Debby Caçador. Zap. Para atrasar. Foi já um bocado tarde. Ainda vai lá um bocado de ano. Mas pouco. E sem destruidores. Assim. Na pocket. Não fizeram nada. Um minuto de jogo. Está tudo em aberto. A intenção era boa. Se passava. Era. Sem pressão. O. Estão defendendo bem. Vai sair lava. Possivelmente. Aí está a lava. O Rossi. Está a dar tudo. Não sei se fará bem. Ou não. a errada o voce. Porque agora vem ali um push grande do lava. Aquela lava é que vai. Já não vai sair boalão. Ou seja. 35 segundos. Este push vai ser defendido. Tem balão agora. Tem balão agora. Não há caçador. Não há caçador. Não há caçador. Vai Tor. Acho que leva os 200 Como assim? Muito bem jogado Muito bem jogado Que revira a volta O Rossi jogou mal o caçador Porque ele tinha de guardar o caçador Para quando vinha o balão Porque ele estava a jogar o balão Sem lava E tinha de guardar sempre E jogou antes E o Royal Assassina aproveitou muito bem E está um igual O Royal e ele lá com chicote E esta malta é mesmo narcisista Ele já é logo porrada para cima E já não chega a ter o proveita como o Salazar Um em jogos Próximo confronto é o Lewa Rocket Lewa Rocket jogou Acho que até jogou Não um vez uma jogou Mas jogou no quarto Foi de P.E.K.K.A se não me engano Ou de Mega E já começou nem tinha visto Ah pois Ah porra E esta malta não brinca Um igual Vamos lá ver Lewa Rocket Veito O Royal Assassins Possivelmente esperar Uma alva novamente Aí está Bem o mesmo O mesmo deck Já está a mandar Já está a mandar emojis A pedir bandeira branca E tudo Olha só Sai lava Pronto Normal E ele está de vez Não está Alguma espécie Não há tronco Esta torre vai levar bastante plano Mas Vai toda Pronto Mas vai Quando torce do outro lado Deve ter Torre Infernal Mas a Torre Infernal Não vai fazer grande coisa aqui Vão mais deixar ir a toda Sim Porque ele com jeitinho Quase levava a torre principal Toda É É o Rocket Eita mal Muito mal O Lewa Rocket Falhou o Rocket Está a falhar os treinos E ele vê-se ao treino A balançar a roca A dizer que a definição do Antrick Parece o Royal Assassin Eu não sabia por acaso Tenho no friend list Mas não sabia que ele era Ah Ele nem tinha Torre Inferno Mas o Lewa Rocket Podia ter tido muita vantagem agora E não teve Porque falhou Aquela Aquela Rocket Vai Torre Ou então Comando bem o Rocket Não sai o Rocket Sai o Rocket Não sai o Rocket Mas A Torre vai no mesmo Não vai Mas pronto Vai ficar Mais delicado Esta Esta terra foi Também Mal lançada E ele anda a falhar os treinos Por isso é que Está a falhar assim O Rocket Mas olha que se ele não se pousar fino Vai lá à toa Vai ser um Mimo Não é fácil Não Não leva a torre E agora leva Com o Counter Push E pronto E Royal Assassin Ainda vai limpar A equipa Agora vai sair o Rocket Ou já havia Ter saído Pronto Perdeu Foi muito tarde Jogo E 2-1 Para o Shield Agora quem é É o Ant O próximo jogador Ant Ant contra Royal Assassin Ou seja O Ant O Ant joga Com muita coisa Aliás O Ant Joga de gigante Cemitério Como é Tudo bem Normalmente Mas também joga No ar Ela joga Joga Acho que ainda joga Competitivo O Costa Aposta as fichas Todas no Ant Eu não aposto todas Mas apostei 5 mil fichas Na Luzoa Para empatar o jogo O que é que será E esta é a unha negra Não é Para os Para a Luzoa Tem de ganhar Está só aproveita E eu Já teve aqui muita gente Agora acertamos os dois Os dois resistentes Lava e lava E o Ant se for Esperto Que é Bem mas Eu não entendo Como é que a Malta Não percebe Que ele está a jogar Estão 10 pessoas A assistir E ainda não Arranjava uma forma De limpar Que ele lava Bom Acho que é Um one trick Um one trick Com Um bom pv Com Que joga bem Com isto Não é fácil Mesmo contra Counter Não é fácil Ganhar Acabeta Acabeta Mas o Ant Provavelmente O Ant Não Levou um Counter Mas Jogou mal O Ant Está Debalão Gelo Olha que isto Tem muita fruta Para se lhe dar Mas o Ant 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 Quero reembolso Quero reembolso Do jogo Água em lava Ele tem de defender Ele tem de defender Um gelo O Maregato Está a plantar Balão Ou cemitério É sim Se calhar Estava a ter mais Counter nisto Era cemitério Mas este É manualmente É de balão Também Com gelo Mas é cemitério E não tem gelo Pois já Já tinha ali Eu não tinha Faro Já tinha ali Não tinha lá Lógica A ter Nenhum Ter o gelo Ora bem Isto é mais um Ah mas ele tem Infernal Ah mas Logo a seguir Tem um Mega Servo Não devia ter sido Tão perto Na ponte Isto chega-me Que vai O Royal Assassino Vai Conseguir Vai 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 Já não vai ser Fácil Para o ano E ele tem ali Muita coisa Ontem setas Setas Não estava isto O veneno Oito anos Veneno Cemitério A tudo E já leva Um bom desgaste Na torre Agora se eu conseguir Defender bem Ahm O Royal Assassino Possivelmente vai Vai circular Lava atrás E o Ante Tem de pressionar Não tem balão Foi bem jogado Para Para não deixar Para não deixar Mas agora Vem cemitério Cá não vem já Porque Ficou Vigaste Ali muito Vinha A seguir Já não vem Defenda bem Para o assassino Joga muito Sim sim Está mais que visto Puxa para trás Balãozinho Tem aquele dragão Infernal A picar o miolo Para não deixar O balão Fazer Grande coisa Deve vir Deve vir Balão Tem de pressionar Não Vem veneno Tem de vir Não é jogo Vai ser jogo Vai ser jogo Vai ser jogo Vai ser jogo O Royal Assassino Contou mal É no chilo Não é Por isso Vai 2x0 Para o chilo Não é Exatamente E vamos para o 1x1 E vou pagar a predict Que a maldinha tem direito A receber a sua apontação Eu para ti Quem é que apostou No Fui eu No chilo Há ano Então Mas o O ano Tinha o jogo Ganho Tinha Aquilo foi E deixou Ali O bebê dragão Não O bebê dragão Que foi Que vai ter E vamos para o Último jogo Para seguir Podemos ir acompanhar O O jogo Do BO3 1x1 Quem irá jogar Talvez A uso lá Também Acho que sim E Do outro lado Não sei Se irá o ano Não sei A uso Agora precisa De setes Para Continuar Com aspirações De passar A próxima fase Ainda não tem Nenhum set Ai o Zlatan Está a dizer Que não vai ser Ele Só estou a ler Agora Foi parar O Zlatan Está a ganho Mas Zlatan Aqui Cada set Fala Como se fosse Um jogo Ou seja Não vale Três pontos A vitória No jogo Se ganha Se ganha Só dois set Só ganha Os dois pontos Exatamente É diferente Pronto Já por aí Foi cinco mil fichas Ah pois Tinhas doze Pois é Pois é Não se faz Pois é Tens que reclamar Tens que reclamar Com a malta Então Ainda não Saíram as lines Ou não Ainda não Também estou aqui A aguardar Para que Poder escrever aqui Para a nossa Predict Eu concordo Plenamente contigo Rodrigo Um gajo Que usa Spark E fúria Nem sequer Devia ser comentador Se é bem-vindo Elkra Nem estava a ver Isso Ficou parado Em cima Não estava a ver Comentários novos Eu não jogo Só de Spark E fúria Atenção Eu jogo Com muita coisa Vocês é que Ainda não viram Ah Ainda não viram As capacidades De Elkra Pronto Está perdoado Ser assim Está perdoado Está difícil De sair online Está difícil de sair online Está 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 Davi de costas O que é que será Que vem daqui Ele está a preparar O seu texto bonito Tudo isto leva ao seu tempo Então o Zlatan disse que não jogava Então não sei O Royal Assassin não pode jogar Pois que ele já jogou o primeiro e o segundo jogo Deve ser o Mingo Do outro lado Não sei Eles deviam jogar Um ano Ou assim Para ver se ganham Um set Pode valer Uma subida Uma subida Uma passagem ao cote Dos dois grupos Ao ano Vai jogar o Ant E o Mingo Olha Lá estão Então temos Ant E Mingo Ant 12 Por favor Desculpem lá Ant 12 E Tiraste do jogo Ah já me disse Eu quando uso o outro Está que lado Tenho Aquilo tem um Está feita As apostas Vamos lá E Ant O Mingo E quais é que são as Wands Ou não há Wands Neste Nunca lembro Não lembro Ah não é Ah neste Não há Wands Eu O Mingo Não sei De que é que o Mingo Joga O Ant Joga Blava Joga Os bichos Joga De cemitério Mas o deck De cemitério Até costuma ser De gigante De cemitério Mas ele agora Joga com um Diferenso Para dar counter Ao Royal Assassin E podia ter dado Ele teve ali Um ou outro erro Que perdeu logo Muito Muito Daño Com o Mino Dead Golem Ou então Com o Ai também joga Valangelo Valangelo Tu antes também Jogavas de Logo Com gelo Eu jogo qualquer coisa Por exemplo Perdendo ou não O O O O O O O Olha o Balão Frito É Fixo Pena De não Saber Jogar Com Essa Bodega Mas Gostava Se for Aquele Normal Com Com Bower E E os dragões Todos E não sei o que Isso é assim Tudo É Sim Tá bem Tá Então Não há Bans Estou a ver que não Não sai Tá difícil O Mil Bans Fogo Alto Cemitério Tornado Vambora Cemitério Deve ter sido O banho Do Machil E o Eu Tornado Não sei se o mínimo Costa Possivelmente É Vamos lá Então A última Rodada De jogos Da noite Quem será que leva A melhora Bem Isto está bem complicado Eu apostei Na luz ao ar Outra vez Já perdi A bocado Agora apostei Que é para ver Se recupera as fichas Achas Estás confiante Nisso Foi all in Fiz all in Ui Já temos jogo Alto Já jogo Finalmente Ui Que troca De barris Merda Ora bem O Ant Estará Estará De peca O Mindo Deve ser Do Está de beito Mas Normalmente Nem é este A crinx Que usa É o normal Bem Mas aquilo Ali o Ant Já deu o dano Naquela torrezeta Ai ai Já O que é que está A passar Comigo Está a guardar Em lixir Dormir na praça Pensando nela Está a guardar Estamos terminando esta ponte Mas o corpo era A vaca Se for Vá a dormir Está frio Aí está O catalyzer Peca Ele não tem O mínimo De não Epá Mas isto é Double Prince Normalmente não é Ui Ui O que é que ele vai fazer agora Vai ser difícil A sorte é que aquela torre Deu uma grande ajuda Está com a vantagem De ilixir Como a torre Nem era necessário Esta Este De uma doura Carneira A de uma doura Devia ter ido para o outro lado Está aí só um segundo Olha que o Ant Está Está fortíssimo Voltei Voltei Este Dificilmente Agora o O mínimo Chega lá A Peca Tem Tem o barril Para defender Bem que ele Estou agora Aí Não Mas não Não tem Pode E já Se viu Que o Ant Sabe Jogar com isto E o Mindo Não está Muito rodado Com Com o Leite Parece-me Comindo Não vai levar Esta a melhor E está a gastar mal Os Para o Luís Também Já está Na vitória Está Segura Ele Agora até Podia ser como Eu que fiz ao Presidente Ainda Ainda Iria Iria Meter Um Relâmpago E tudo Categoria Eles nem saem De onde é que elas saem Vamos Marina Mais uma Fijinha Mais uma Moeda Muito bem Muito bem Obrigado O Ant Ant Leva o primeiro A partida E será que ele vai fazer o 2 a 0 Ou O O O O Mindo Costa vai recuperar E fazer o 1 a 1 Não percam Que eles vão mostrar O melhor de si Está A voz do Oceano Pacífico O Oceano Pacífico Para aquecer as vossas noites Loucas Cemitério e Tornado Estava a parar outra vez Que achas muito mal? Não Cemitério é bom Porque quando joga de cemitério Não era O Tornado Deixa eu ver então O Zlatan falou aí dos decks É o Balão Freeze O Tornado era para isso Para estragar esse deck O Zlatan até fica com Com a mão na cabecinha Já jogo Novamente Vamos lá então Até malta não brinca Ant Vai repetir o deck Seu cunha fire Costuma-se dizer que o deck vencedor não se troca Não é? Não Não respeito E o Mindo Estará com aquele deck Mega Cavaleiro Com um monte de De constrações Bruxa mãe Olha que esta bruxa mãe ali É capaz de lhe fazer bastante estrago Ah Ah mas tem os elétricos Vai todo Isso vai todo Não vai porque foi o Mega Cavaleiro Como vamos falar Com o que é que ele poderá defender o Ante Tem ali o pescador Bem chegado Muito bem chegado Da parte do Ante Agora terá defender aquele carrinho de canhão Também não há de ser com Pô Tenho aqui os Bem-vindos a mãe agora De certeza Seja bem-vindo Alminian Seja bem-vindo a nossa família De Clash Royale É português? Parece-me Pelo menos parece Sabes? Pelo menos está-me a parecer Não disse nada É, é, não Acho que sim Em princípio Perdemos princípio Que é Pelo menos parece Não Ela disse que não É, não Olá amor Falar para os trembulados Olha para o gajo O gajo Não Ela é o meu amor Não é a tua Eu pedi-lhe em casamento Há dois anos atrás Agora não venhas dizer que é tua Olha, olha O Roberto Não pode ver nada É embejoso Isto foi um bom ataque De domínio Mas E já teve bastante Ano Terá de ter cuidado O Ant Quase Não empatou o jogo Mas está muito Muito mais equilibrado Agora Aquela falha Do início Do domínio Foi crucial Para o jogo Ele vai estar A correr atrás Do prejuízo Do resto do jogo Mas está A estar A jogar Para mim Porque o Ant Não é fácil Entrar ali Se bem que eu acho Que a última carta Será cemitério Mas ele ainda não usou E não sei se agora Vai conseguir Fazer isto Está demais Vai ser muito difícil Não sei se não será A jogar É jogo Olha o Ant Foi-se Deixar ganhar Queria ver Qual era a última Carta do Ant Era gigante Ele não usou Lá está Ele também Tinha as duas As duas construções Não conhecia este deck Há um muito bom De gigante real Com Com Mega Cavaleiro Mas este não conhecia Com Aquela carta nova Com respeito Com respeito Com respeito Vamos lá Neiro Então É verdade Vamos ver Quem leva O último set Este set Seria Importantíssimo Para 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 A luz Agora Porque não tem Nenhum set Ganho Como disse Há bocado O shield Não Já tem 5 set Já estão Bem lançados Na luta Para 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 a próxima fase Então Ninguém quer Mostrar O deck Que está a jogar Ou seja Suponho Suponho Que sejam Decks Com Com Cartas Altas De Elixir Gastem Muito Para Estarem A As Quando eu Jogo Mas não O Minho Está Possivelmente A retirar o deck E o Ant Possivelmente Estará A recrutas Possivelmente É O Minho Do que o deck Ganhou O O Kubica Diz Que o Ant Está De Giant Cemitério Ah sim Deberia ser E quem Quem tem Quem tem Match Aqui Kubica Ou Aguata Nalguém sabe Se não for Ele Possivelmente Será O Minho Tem a Bruxa Mãe Se for Cemitério Fica Muito Difícil Ah Exato O Cemitério Estava Nível Ah Pois é É o Balão Tem que ser Obrigatoriamente Balão Já Mas o Ant Facilitou Muito Ali no jogo Passado Pois foi Aquilo foi Facilitismo Total E aí Vem as putas Novamente O Ant Já está Com uma torre Pouco Fracta Tem meia de torre Mega Mega Cavaleiro Mega Contra Mega Olha para ele Olha aquele Ui 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 O que é que será O Ant O Ant Terá de Gastar Aquele Balão Aí vai Não é fácil Ele gastou Deixa eu ver Se agora Tudo para o balão Isto é muito difícil Para o Ant Mas foi Agora vem cá Autor Pus-te do outro lado E como é que ele vai defender Vai à torre Isto vai ser o jogo Para o mínimo Tu queres ver Que Olha Olha A 41 Mindo a dar a volta E foi ganhar Não é? Ele fez muito bem Aquele ataque E o O Ant Não conseguiu Bloquear Não conseguiu Bloquear Aquele carrinho Bem Foi o Mindo Que ganhou isto Sim Mindo foi ganhar E ficou 2-1 Para os Luzon Não 3-0 3-0 Para o show Sim senhora Que jogão Que jogão Sim senhora Facilitou E foi acabar A perder É verdade Pois é Maltinha Vou dar Aqui Eu não sei Ah vais Dar Vais Seguir para o canal Não estava a dizer Que eu não sei Que cartas é que ele tinha na mão One Para defender aquele carrinho Mas bastava-lhe ter metido alguma coisa à frente Para defender Ele Espor Pelo Mega Cavaleiro E E pronto Acabou Por se dar mal Porque ele focou na torre E já não conseguiu tirar do ar Verdade Maltinha Beijinhos e abraços E Até para a semana Obrigado Tchau Até para a semana Mandar o pessoal todo para Para o outro lado Já acabou A transmissão Já